BMW Star News Motorrad oferece para você uma concessionária completa. Ampla boutique. Aqui você encontra capacete, roupa, tudo para você entrar na moda BMW. Muitos acessórios e oficina especializada. Fora, todo showroom de motos e seminovas multimarcas. Vamos falar de moto? Vamos falar dessa parcerona de duas rodas G650GS Sertão. Essa moto você vai dar 50% de entrada em 24 vezes com taxa zero. É isso mesmo. 50% de entrada em 24 vezes com taxa zero. Agora eu vou falar da R1200GS. Ela tem três modelos. Standard, Sport e Premium. Os três modelos a pronta entrega. A partir de R$ 64.000 ou entrada de 50% e o restante em 18 vezes sem juros. A Star News Motorrad fica aqui na VC Fallen 2469, telefone 33326540. Tem o site starnewsmotos.com.br. E lembre-se, Star News Motorrad, puro prazer em pilotar.